OI! Que legal ver vocês aqui! O Pendy e eu vamos pra uma caça ao tesouro gadástica! Estamos atrás do tesouro afundado! A sereata deu um mapa especial pra ajudar a encontrá-lo. Olha só! Temos que seguir esse caminho até o lugar que tá marcado como X. Parece que isso é bem no fundo do mar. Como vamos chegar lá? A gente vai nadar até lá! Vocês querem vir com a gente? Ótimo! Então vamos lá! Catástico! Somos sereias! Vai ser mais fácil nadar até o tesouro afundado com essas nadadeiras. E brilhoso também! Pra qual lado a gente vai? Pelo nosso mapa, temos que achar... O gato narval! O gato narval! Gato narval, é! Bom, eu não tô vendo ele em nenhum lugar. Hum, nem eu! Estão vendo o gato narval por aí? Olha ele aí! Oi, gato narval! Olha, gato narval! Estamos seguindo esse mapa até o tesouro afundado! Consegue nos ajudar a chegar aqui? Legal! Uou! Olha! É sereia Atlântida! E olha! O próximo lugar do nosso mapa! O escorregador arco-íris! Uh-oh! Uh-uh-uh-uh! Tchau, gato narval! Obrigado pela carona! Vamos lá, Pindy! Próxima parada, o lugar do X! Uh-uh-uh! Uh-uh-uh-uh! Uh-uh-uh-uh! É! Uh-uh-uh! Ui! Conseguimos, Pindy! Seguimos o mapa do tesouro até o final! Isso é demais, Gabi! Mas... Onde está o tesouro? Não tinha que ter alguma coisa como o X grandão aqui? Eu só estou vendo essa caverna! Será que o tesouro está dentro dela? Só temos um jeito de descobrir! Vamos lá! Uh-uh! Está bem escuro aqui! Como vamos ver o tesouro se não dá nem para ver nossas nadadeiras? Uh-uh-uh-uh-uh! Uh-uh-uh-uh-uh! Escuta! Estou ouvindo alguma coisa? Parece com... Uh! Gabi! Pindy! Uh! As nossas amigas! Sereata, Solgata e o Gato Malusco! Tchubirubiru! Galera! Vocês estão procurando isso? É o baú do tesouro! E tem um X nele, igual o do mapa! Legal! Finalmente achamos! O que será que tem dentro? Vai lá! Abram e vejam! Miau! Maravilhoso! Então o Tesouro Afundado de Sereia Atlântida é... Uma festa surpresa de sereia! Surpresa! Uou! Muito obrigada por nos ajudar a achá-la!